O goleiro catou uma boleta, tinha duas bolas no campo, uma bola atrapalhou ele E o 2x2 E o cabalinho do fundo, deixa eu ver, empata o coletivo Vai tentar fazer o terceiro gol Abrindo a vantagem, senão o time de azul tá com mais fome Com o pé goleiro, com o pé goleiro Luandaúria Eita, Júnior, se dominasse ela na cara do gol Vai lá, Valmir Olha aí, fazendo fila, fazendo fila, já saiu de 4 Já saiu do 5º, vai tentar sair do 6º Abrindo a esquerda, Kelsa da Rosarinha Explode no Luan Escanteio Escanteio Cobrado Júnior, ele é que sendo Olha o 4º e a zaga chega dominando a bola Olha só, vai pra fora Goleiro César 2x2 no marcador Agora, olha o gol Pega o goleiro Escanteio Escanteio Pela ponta direita Vai levantar de pé na esquerda Bota na entrada Bora e a zaga cortar Agora é o time de azul que dá a resposta Abriu na esquerda Enganou a defensiva Agora, tá na cara do gol Faz tiro o que quiser Tentou Limpou o braço Terminou? E terminou 3x2 Virada 2 viradas em campo 2 viradas Aí, um ator do gol Foi um gol, né? Não Foi tu não que foi o primeiro? Mas tu foi o primeiro, não foi não? Ah, foi Foi, foi Foi o primeiro O primeiro do jogo Antes 2 viradas Kelsa Ganhou de novo, né Kelsa? Ganhou de novo Deixa eu diminuir aqui a tela Ganhou de novo Fala um pouquinho aí Fala um pouquinho aí, rapidinho Ah, mas na Europa tem que falar, né? Na Europa tem que falar Deixa eu ver Ah, não Esse aqui chegou atrasado Não vou nem entrevistar Que chegou atrasado Depois eu pego o treinador Esse afirmou demais Pode mostrar Não, esse aqui chegou atrasado Não vou entrevistar E aí, Luan? Só faltou um gol, né? É, só faltou um gol Mas eu tava jogando atrás É difícil Tava lesionado? Tô lesionado Peguei a pancada No início do treino no joelho Ah, tá explicado Ah, eu vi naquela hora Ele tava deitado Pois tá ok Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui o restante E aí, garotão? Gostou do jogo? Gostou Do coletivo, melhor dizendo? Gostei Adorei Certo E esse aqui fez o gol da vitória Fala aí sobre o treino no geral Fala aí, Jorge O coletivo E o gol da vitória Foi você, né? Que fez o gol da vitória Fala aí, rapidinho Pô, tava ali com o meu mano Ali dois, dois E aí o Kess Toquei pra ele Ele só mandou pra mim de novo Deixou sozinho Pronto E esse gol vai pro grupo, né? Tu tá no grupo também? Tô sim Certo, vai pro grupo Esse gol aqui Esse gol aqui vai pra minha amiga Amiga não Qual o nome dela? Vai pra quem? Esse golzinho aí vai pra minha Como eu posso dizer? Companheira Qual é o nome? Certo E vai mesmo Fez o primeiro gol Avalia aí, rapidinho Sua atuação Seu gol Seu treino Tem quantos anos? Dezoito Ah, é de maior Mas sub-dezoito Já vai pro sub-vinte, né? Fala aí sobre a sua atuação aí, rapidinho Em breve as palavras As palavras sei que eu sou melhor Tá certo Deixa eu pegar a palavra do mestre Mestre Cortei, hein? Massa Cortei, sim Agora é o mestre Agora é o mestre E aí, mestre? Biro, Biro Lauro Barotelli Ou Lauro, Biro, Biro A variação do dia de hoje Feliz, né? Feliz pelo empenho da garotada Eu creio que Que a cada treino Eles vão evoluindo, né? Isso só nos alegra Mais uma vez Agradecer a você Pela cobertura Agradeço É... Sem deixar de também De agradecer ao Batata, né? Ao Claudio E você que tá aqui ajudando É... Batata... Batata... O que foi que houve? Tá no departamento médico? É... O Batata Tá resolvendo Um problema familiar A gente tem que entender Mas fora isso Agradecer pelo trabalho De hoje Eu creio que o menino Saia daqui satisfeito Também É... Construindo essa pegada Que a gente tá no caminho certo E teve umas novidades No treino, né? É... Botaram as... Botaram as lascuras Na cintura Botaram os meninos Pra bater bola nos pés Isso Cada treinador A gente vem procurando Trazer algo pra eles Pra... Pra inovar, né? É... Pra melhorar, né? A condição deles E hoje eu fiz Um trabalho aí Diferente Foi... É... Alguns fundamentos, né? Que eles têm dificuldade Da chapa na bola Eu fiz isso Pra ajudar eles No decorrer da sua carreira, né? E é só isso Agradecer pelo trabalho de hoje E continuar firme Nessa pegada aí Certo, certo Obrigado aqui ao mestre Treinador E vamos desfazer Nossa equipe esportiva Boa noite Torcida Piauiense Eu sou Jorge Luiz